Boa noite pessoal, brindeiros de toda a região, do Ceará, do Pernambuco, enfim, de toda a região. Estamos aqui na primeira Expo Carnaíba, realizando aqui um sonho da gente, dos comerciantes. Estamos aqui no estande da Triplação Arcos, mostrando um pouco dos nossos trabalhos aqui. E em especial, mostrar aqui para vocês aí que adquiriram igual a gente, a Plaster 360. Agradecer ao nosso amigo Moisés Marreiro, a Carlos Magno, que foi quem, essa figura que deu essa força para a gente. Está sempre disponível quando a gente precisa tirar alguma dúvida. Moisés, Carlos Magno, muito obrigado. E está aqui a prova aqui, está aqui a prova aqui do nosso trabalho aqui, do trabalho de vocês aqui. Estamos aqui, fazendo aqui ao vivo, na primeira Expo Carnaíba. Além do trabalho da faixa, a gente tem também aqui a nossa Plaster, a Plaster de Impressão Digital. Vocês estão vendo aqui, fazendo na hora. Então é um sonho que a gente está realizando aqui. Estão muito felizes aqui, a família Triplação Arcos. Estou aqui com o Saino, meu irmão. Do outro lado aqui, Alex. Também na parte da impressão. E toda a equipe da Triplação, as esposas, nosso colaborador aqui, o pessoal, nosso visitante. Então é isso, gente. A gente tem que agradecer a todos e valeu mesmo. Boa noite.